Tô aqui na troca de clássicos mais uma vez e hoje mostrar pra vocês um Golf galera, com quantos mil rodados? 5.360 Aí rapaziada, onde que vocês vão encontrar isso? O carro parece que acabou de sair da fábrica Qual a história desse carro, Brad? Então, ele ficou aí, ele é de 95 né, ficou aí 24 anos parado, né, sou o segundo dono dele agora, né, o primeiro dono comprou, utilizou ele nos primeiros 6 meses, veio a falecer, o herdeiro não morava no país E nesse tempo ele ficou parado, literalmente parado, essa quilometragem aí, eu rodei ali, eu tenho no painel ali, 150 quilômetros que eu rodei Cara, que isso, muito novo né, muito zero Então, ele ficou literalmente parado, 15 anos na garagem do prédio, e os últimos 10 anos na garagem do estacionamento, coberto com uma capa grossa, tem foto pra essa Tudo original né, não tem um retoque né Não tem retoque, não tem nada, aí um amigo falou que tinha esse carro lá, eu fui atrás da história, consegui o contato do cara, tal, 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 consegui comprar o carro tem dois anos Pô, maneiríssimo Nesses dois anos tu rodou quanto com ele? Ou não rodou? Não, eu rodei cento e poucos quilômetros, dando voltinha mesmo Pode crer Coisa, coisa pouca né Pô, maneiríssimo cara Ele sai, bota em cima do rebote, leva pra evento Aham, pra expor mesmo né Pra expor, mas rodar mesmo é muito pouco Vou dar uma voltinha só pra esquentar Pra não travar né Travar e tal, guarda de novo, bota a capa Maneiríssimo Vamos mostrar ele aqui por dentro? Vamos lá Aí galera Olha o look do carro Aqui ó, tudo no improviso, carro ali ligado é assim mesmo Aí ó Olha que esse carro é zero galera Olha esse banco Parece que nem sentaram né Detalhe desencado, todas as etiquetas É aí ó Caramba Muito top galera Aí ó 5.355 km Olha o volante Tem nada gasto Que isso Acho que é a única vez que eu vou ver um carro, um Golf desse nessas condições Muito bom mesmo Calotinha galera Tudo, tudo original Olha só Tem como abrir o capu ali pra mostrar? Ah, é verdade Aí ó Toda a documentação galera Esse vai ficar não, Adriano Mano, pô Manual Raridade Aí Nem preenchido não foi Deixa eu te falar aí, esse é um pra venda ou tem mais a venda? Maneiríssimo, cara Chás, dois chás Etiqueta de tinta, eu tirei porque não... Pode crer Meio de danificar, eu ficava me tirando Aham Tá mal Etiqueta da época, né Tudo Pô, muito bom Muito bom As placas originais É... A dianteira ainda tava no plástico no dia Quando eu fui buscar o carro, ela tinha o plástico Pode crer Aí galera, os selinhos tudo ali ó Olha só Zero Zero, 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 zero Pode crer Aí rapaziada, voltando no tempo, hein Porra Tudo originalzinho, né, brother? Tudo, tudo Mexendo em nada Pode olhar os encados, certo Tem os emblemas Volkswagen Aham Tem coisa, né A gente fala até o detalhe da junta Sim, olha aí Tem que ser Esse é o lado Aí Raridade absoluta Vendendo aqui, vai vender aqui, né Na troca de clássicos Tô anunciando hoje Vai durar o quê? Não sei Algumas horas anunciadas, né Se der isso, né Quem paga uma grana no Gol GTI Não é? Um Gol que eu acho bem mais legal E com essa quilometragem aí não vai existir outro Não tem outro, né, Ricardo? Pô, incrível, cara Incrível mesmo, pô Então de parabéns E é isso aí, galera Vou deixar o contato aqui Provavelmente Quando eu postar o vídeo já vai ter vendido Mas Custa nada a tentar, né, galera? E é isso aí, rapaziada Dá um look geral nele aqui, ó Aí Zero, zero, zero A plaquinha E é isso aí, galera Que custa um Volkswagen Baixa quilometragem Tá aí, galera Já tem esse aí um que vai entrar em contato Tal do Reginaldo De Campinas Ele, né Carro de KM baixo E é isso, galera Valeu, rapaziada Por mostrar o carro Tamo junto E até a próxima, galera Valeu